Senhoras e senhores, preparem-se, porque em breve o show vai começar. O dia mais lindo do ano e o dia mais esperado também. Como abdicamos de coisas, momentos, afazeres, para fazer algo por nós, algo que nos faz bem. Há quem use a dança como exercício físico, como hobby, como distração, como trabalho. Mas para todos, a dança é salvação, refúgio, vida que pulsa, alma que voa. O rei do show já deixa saudades. Saudade de uma música, de uma coreografia, de amizades feitas, saudade. Um dos melhores sentimentos que existem, porque se temos saudade, é porque nos doamos por algo que valeu a pena. Que cada vez mais, cada um de vocês faça o que ama e, sendo assim, se tornem cada vez mais felizes. Quem dança faz a arte parecer fácil a quem assiste. A emoção ser genuína e o espetáculo ser um triunfo. Que cada um nesse palco seja alma e coração. Que a plateia possa sentir tudo o que sentimos quando estamos nas luzes dos holofotes. Deixa as borboletas voarem, deixa os pelinhos do braço arrepiarem, deixa as lágrimas caírem. Porque assim é de verdade, assim é a alma de um artista. Hoje é o dia que todos nós viramos magia e arte. Come alive, come alive, gonna light your light, let it burn so bright, reach it up to the sky, and it's open wide, you're electrified. And the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know, you can't go back again to the world that you were living in, cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. I see it in your eyes. You believe that life, that you need to hide your face. Afraid to step outside. So you lock the door, but don't you stay that way. No more living in those shadows. You and me, we don't have battles. Cause once you see it, oh, you'll never, never be the same. Little bit of life is stagnant. But love to keep on shining. You can prove that more to you, you cannot be afraid. Come alive, come alive. Go and light your light, let it burn so bright, reach it up to the sky. Go and light your light, let it burn so bright. And the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, cause you're dreaming with your eyes wide open. And we know we can't go back again to the world that we were living in, cause you're dreaming with our eyes wide open. And we know we can't go back again to the world that we were living in, cause you're dreaming with our eyes wide open. Cause you're dreaming with our eyes wide open. Cause you're dreaming with our eyes wide open. Tchau!